A Natura traz mais uma inovação para o mercado brasileiro. A nova base de Natura Una, que reúne benefícios da base, do corretivo e do pó, em um só produto, deixando a pele uniforme e com aparência natural. Sua fórmula multifuncional controla a oleosidade, disfarça poros, manchas e linhas de expressão, deixa o rosto com acabamento mate e tem longa duração de até 12 horas. A base também ajuda a cuidar da pele, pois alia fator de proteção à tecnologia Cronos, que melhora os sinais de envelhecimento e proporciona firmeza e elasticidade à pele. A revista Natura traz um destaque especial para a nova base, além de anúncios e matérias em diversas revistas femininas. Olá, tudo bem? A nova base de Natura Una é uma verdadeira joia. E a minha convidada, Arielle, me contou que não vive sem base. É verdade, Arielle? É verdade. Bom, já que é assim, você vai testar a novidade de Una. Para um efeito mais natural, uma leve camada já deixa a pele uniforme. E tem outra dica, essa base é tão versátil que dá para usar só nas olheiras, nas manchas, espinhas. A aplicação pode ser feita com os dedos, como Arielle fez, ou com o pincel. A nova base de Natura Una pode ser usada por todo tipo de pele, principalmente as misas e oleosas. E também para você que vive em lugares quentes. Depois, é só completar sua maquiagem. E aí, Arielle, é apaixonada pela nova base de Una? Nossa, eu gostei muito. Bom, para mim, é o produto mais importante da maquiagem, viu? Vale a pena experimentar essa novidade de Natura Una. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma